O povo diz que o caipira vive na brutalidade Foi que eu deixei lá da roça e mudei cá pra cidade Hoje eu moro a quinta-feira no meio da sociedade Numa rua iluminada, tudo com iletrizidade Eu vim cheio de esperança com a mulher e uma filha Pra nossa felicidade Meu vizinho é homem rico que não me cumprimentava Fizeram aniversário que os amigos desejavam Minha filha da janela na festa observava Um bolo em cima da mesa que até nós se assim irá Ela me pediu um pedaço pra matar sua vontade Pois que triste eu pagava Cheguei na casa do rico que atendeu com choverdia Bateu a porta na cara porque eu lhe aborreci Eu voltei pra minha casa que meu coração doía Já era tarde da noite toda a cidade dormir Nós fizemos um bolo em casa Lhe dava com todo agrado E a menina não queria Quando foi no outro dia Ela amanheceu a moada Tudo eu lhe oferecia Mas ela não quis mais nada E a morte infietosa Que já estava de emboscada Levou-se embora pra sempre Minha filha adorada Perdi a ilusão do mundo Pra mim só me resta a morte Que a vida não fale nada O seu último desejo Foi o que eu pude lhe dar Era um vestidinho branco Foi uma santinha do arzá Os meus olhos já secaram Não consigo mais chorar Só trago uma dor no peito Que eu não posso suportar Por rigor que gode a vida Foi que o mar que ele me fez Lá no céu é de pagar